E aí Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí. Não, não deixe lá pausinho. É, dá pra... Não, não deixe! Não, não deixe lá pausinho. Não, não deixe lá pausinho. já foi pronto agora foi pronto esse aqui com vovó amanhã tem que ter grama ali pra ele não cortar ela 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6 a situação que eu fiz foi lanché ai com mais, já ouviu isso ai com mais olha o que eu plantei o ont ai com mais, o que eu plantei, se acaba o trabalho, acaba a massa se não faz isso aí ai chega na morra a fala turma lá, turma lá, turma lá, não adianta que o que ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí